Agora, a apreensão em prisão na central de polícia, estão me informando aqui agora, Betinho Nascimento, na central de polícia, dá o gás, Betinho, dá o gás, Betinho, vai, Betinho, só tem tu, garoto, dá ali, Betinho. Bora-se, bora, um trabalho da polícia militar através da força regional. Isso aconteceu agora há pouco no bairro de Itambiá, aqui em João Pessoa. Já mostrando aqui o trabalho e parabenizando as equipes, as guarnições que participaram desta prisão e também a apreensão de todo este material agora há pouco no bairro de Itambiá, aqui em João Pessoa. Guarnição, inclusive, que acabou trazendo dois homens aqui na central de flagrantes com essa droga fracionada. Essa droga é o que, comando? Possivelmente cocaína. Possivelmente cocaína. Posso saber do senhor como é que foi a sua ocorrência? Como é que tem esse... O Cabo, o Cabo, o senhor fala com a gente, Cabo? Só para esperar o atendente chegar, né? O atendente que está vindo para cá, que faz parte também da guarnição da força regional, da polícia militar, aparentemente cocaína. Deixa eu saber se algum deles quer falar alguma coisa aqui. Tu quer falar alguma coisa, meu velho? Tem alguma participação nesse caso? Pai, são só usuários mesmo. Vindo lá comprar alguma droga? Como é que foi? Estava esperando. Estava esperando para levar a droga, quando foi surpreendido pela polícia. O rapaz aqui falou, meu amigo, como é que foi a sua situação aí? Autorizo gravar contigo aqui rapidinho. Como é que foi a sua situação? Tu estava lá? Eu sou usuário, eu ia cheirar, né? Mas na hora que ele veio, eu dispensei. Os seis saquinhos meus, eu sei. Normalmente, eu sou usuário. Trabalho a gente na geladeira, 4,5 casas, móis todas. Trabalha e compra a droga com o dinheiro que trabalha? Isso aí eu ia cheirar. Normalmente, eu sou usuário. E essa droga todinha aí, ela estava contigo, foi? Nada, não. Eu só tinha seis, amigo. Comigo e os seis eram meus, que foi que eu descansei na hora. Foi surpreendido pela polícia lá, quando te pegou com outro aí? Foi, mas tá bom. Não tem nada a falar, mas não. E esse, esse, tu conhece esse, tem um amigo teu ou não? Conheço não. Apenas eu estava conversando com ele na hora. Assim, eu conversei com ele que eu estava tomando energético. Dez de ontem que eu estou tomando um. Aí aconteceu isso. Então, aqui os dois conversando com a gente aqui, Erle, sobre essa situação. Polícia Militar, Força Regional, trazendo os dois aqui para a central de flagrantes na central de polícia. Eles que contaram que os dois são usuários e estavam lá para comprar. Mas aí o trabalho investigativo da polícia, o trabalho feito agora pelos policiais da Força Regional, dão conta de que essa droga fracionada aqui, aparentemente, a cocaína, o pó, estava tudo aqui, além desse dinheiro trocado. A gente mostra, vez ou outra, que é o artigo 33 da Constituição do Código Penal Brasileiro. É o tráfico de drogas. Mas, geralmente, esse dinheiro aqui é para facilitar aí na hora de vender, na hora do troco. É esse procedimento. Infelizmente, eles agem com o tráfico de drogas. E aí a Polícia Militar deu a multada certeira. Os dois dizendo que estavam lá no ambiente para realizar uma compra. Mas, eles são detidos agora e devem responder pelo crime de tráfico de drogas, assim como a gente já citou antes. Mais uma vez, parabenizando aí o trabalho da Força Regional da Polícia Militar, que deu essa multada certeira, apreendendo essa droga e apreendendo esses dois homens. Um deles assumiu que já tem passagens pela polícia. Tudo agora vai ser levantado acerca do histórico policial dos dois. Inclusive, agora, conversando que são usuários e tudo mais. Policial. Os policiais, na verdade, agora da Polícia Militar, realizam essa entrega, né? O procedimento aqui para deixar os dois com o delegado de plantão, que vai conversar com eles, entender toda a situação, avaliar de onde essas drogas vieram para proceder aí com a prisão ou, dependendo do caso das informações, outros procedimentos. O que se acredita aqui, por esse material apreendido, é que os dois estão detidos e vão passar aí pela audiência de custódia. Erli, volto contigo. Você vê que a cada dia que passa o crime está mais organizado, né? Embalagenzinho, com adesivozinho, já tem até o preço, Júlio, já estampado o preço, né? Esse aqui é o preço, esse aqui é o do raiozinho, é outro preço, é crime organizado aí. Aí é tudo consumo, aí é tudo consumo. Aí é cheirar tudinho, ele disse. Chegar assim, casa e iria cheirar tudinho, tá? Aí ele disse, não, eu trabalho e... Ô, pai. Vamos aqui, ó. Na última sexta-feira, a gente mostrou aqui no...